Olá, eu sou a Lari Timote, professora de ciências e vamos começar com mais um Se Liga Na Ciência. O Se Liga Na Ciência de hoje vai falar sobre misturas e para falar desse assunto a gente vai falar sobre bolhas de sabão. Vocês gostam de bolhas de sabão? Eu amo bolhas de sabão. Coloridas, lindas, grandes, pequenas, do jeito que saia a bolha de sabão, elas estão maravilhosas, não é mesmo? Agora, o que tem a ver, professora, misturas com bolhas de sabão? Bom, bolha de sabão é feita a partir de uma mistura, certo? A mistura que vai usar o que, professora? A mistura, detergente, que você lava a louça aí, água, certo? Aguinha. Você vai precisar de duas vasilhas, uma vasilha, né? Eu fiz assim, gente, ó. Eu peguei aqui essa vasilha de sorvete, mas você pode também cortar uma garrafa pet e utilizar ela, o fundo dela, tá? Que eu recomendo mais, eu acho que é mais legal. Reutilizar é a palavra de ordem, certo? Um pedaço de arame, certo? Arame. E o pulo do gato tem um truque. O truque é açúcar, açúcar e corante alimentício, tá? O açúcar, ele vai manter a sua bola de sabão mais estável, tá? Quando você fizer, ela vai ficar mais estável. E o corante alimentício vai dar uma vida, né? Vai dar uma cor mais viva na sua bola de sabão, certo? Então, essa é a minha dica. O que a gente traz diferente aqui? O corante alimentício e um pouquinho de açúcar, certo? Vamos lá? Para começar, a bolha de sabão é uma mistura homogênea ou heterogênea. E aí, o que você acha? Esse é o assunto do Cilindro de hoje, misturas homogêneas e heterogêneas. Enquanto você pensa, vamos para a nossa mistura aqui. Então, eu vou colocar a água, certo? Os 250 ml de água. Vou marcar aqui, ó, 100 ml de detergente líquido, tá bom? 100 ml, ó. Vou fazer aqui para você ver. Certo? E aí, o que vocês acham? O que a galera da sua turma acha? Quem dá mais, quem dá mais? Homogênea ou heterogênea? A bolha de sabão é uma mistura homogênea ou heterogênea? Me diz aí, ó. Já estou colocando aqui 100 ml. Vamos ver se eu já cheguei a 100 ml. Em ciência, a quantidade dos ingredientes é muito importante, tá? Então, ó. 100 ml. 100 ml de detergente. Colocando aqui. Vou misturar, vou pegar aqui a minha colherzinha, que vai restar tudo, ok? E misturar. Certo? Ó, meu detergente é azul. Mas essa cor azul não vai passar para as bolhas de sabão tão bem assim. Então, para a cor ficar intensa, qual é o truque? É isso aí. Corante alimentício, ó. Vou botar um corantezinho vermelho aqui. Eu gosto de vermelho, vocês já sabem. Então, ó. Misturei aqui. Ficou bem vermelho. Ó. Olha aqui. Vou mostrar para vocês. Caramba, ficou muito legal. Muito legal, né, gente? E para a bolha de sabão ficar instável, instável no ambiente, durar um pouquinho. Feito isso, o que você vai precisar agora é de algo para fazer as suas bolhas de sabão. Certo? Mais, né? Um instrumento. Ó. Então, eu peguei um pedaço de arame. Tá bom? Um pedacinho de arame. E vou enrolar, porque meu pedaço é menorzinho para facilitar na hora que a gente for fazer a bolha. Tá bom? Tá bom? Então, depende do tamanho do arame que você vai... Se você já tem um negocinho desse, aí você usa aqui na sua... Olha, não precisa... Não precisa de muita coisa, não. Tá bom? Não tem que se preocupar. Aí, agora, a gente bate assim. Ó. E... Vocês viram? Hum! Ó, nem sempre os acertos, né? Mas vamos lá. Vamos tentar, ó. Bate bastante. Ó. Ah! Viu? Mais uma vez, hein? E a bolha de sabão vai ser feita aí, ó. É só você bater. Estão vendo? Olha que linda! Pra vocês! A bolha de sabão... Lindas, 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 lindas. Agora, é transgêneas ou homogêneas? Hã? Quanto a bolha se forma, ela é heterogênea ou homogênea? Lembra? Heterogênea, água e óleo? Ó, vamos fazer aqui pra vocês, ó. Pra lembrar o que que é heterogênea. Ó. Vou pegar aqui um pouco da água. Certo? E um pouco do óleo da cozinha aí, ó. Lembra que água e óleo não se misturam? Portanto, formam uma mistura heterogênea. E, professora, e homogênea o que que é mesmo? Tá bom, vou fazer aqui, ó. Água e vinagre. Tá vendo? O nosso vinagre, aquele que bota na salada, ó. Água e vinagre, ó. Vai se formando uma mistura de uma fase só. Então, homogênea mistura com uma fase só. Aqui o nosso exemplo é água e vinagre. E heterogênea mistura com duas fases. Ó, água e óleo. Tá? Duas ou mais fases, tá? E quando você pensa na bolha de sabão, você pensa que ela tem uma fase só ou mais fases? Pensa bem, gente. Uma bolha de sabão, olha aqui, vou botar aqui, ó. Uma bolha de sabão, ela tem o ar, né? Então, dentro dela ela tem mistura, uma outra mistura que é o ar. E tem a superfície dela. Então, ela tem duas fases. Pelo menos vista aí. E ainda vai ter o colorido, certo? Porque a gente pode ver quando a gente tá olhando ela do lado de fora. Então, uma bola de sabão vai ser uma mistura heterogênea. Acertou a galera que disse que a bolha de sabão é uma mistura heterogênea. Até o próximo Ciriga na Ciência. Com muito mais curiosidade pra você. Com muito mais experimento. E tchau, tchau!